Dentro das diferentes hipóteses da psicologia sobre transtorno de personalidade, uma das hipóteses que eu acho mais razoáveis, mais pertinentes, é a hipótese do psicólogo Jeffrey Young, que diz que, se o indivíduo chega na idade adulta e desenvolve transtorno de personalidade, seja personalidade narcisista, borderline, histriônica, dependente, obsessivo-compulsiva, seja qual for o transtorno de personalidade, mas fato é, o indivíduo adulto que tem transtorno de personalidade, muito provavelmente é porque suas necessidades emocionais não foram devidamente atendidas na infância. Essa é a hipótese do psicólogo Jeffrey Young, e ela vem se mostrando bastante razoável nos últimos anos que vem se estudando a relação entre necessidades emocionais e formação da personalidade e, consequentemente, consolidação de alguns padrões de comportamento. Mas eu sei que essa hipótese pode ofender, principalmente mães ou pais, enfim, pessoas que querem entender por que o filho agora não age tão bem quanto a pessoa gostaria que agisse, não dá tanto afeto quanto o pai, a mãe, espera que ele dê, que ele retribua, que ele tenha um determinado padrão de comportamento. Então, eu já gravei um vídeo falando sobre esse tema, neste vídeo eu recebi alguns comentários que me fizeram perceber que algumas pessoas ficaram ofendidas tão somente por eu apresentar uma hipótese, então eu estou gravando esse segundo vídeo agora para explicar melhor a hipótese, mais detalhadamente, para que, eventualmente, você que é pai ou mãe de um indivíduo que tenha algum padrão de comportamento associado ao narcisismo, ao transtorno de personalidade borderline, que você consiga entender a hipótese, e uma vez que você entenda de fato, aí você avalia se faz sentido ou não, se você acha razoável ou não, mas a minha recomendação é que você assista o vídeo até o final e procure entender o que a hipótese está dizendo. Depois, você avalia se faz sentido ou não, certo? Vou apresentar alguns slides agora na sequência, então. Espero que você acompanhe aqui a explicação. Resumidamente, Jeffrey Young, esse psicólogo que eu estou ilustrando aqui na tela, ele diz, então, que nós temos cinco necessidades emocionais. Língulo seguro, autonomia e independência, a liberdade para expressar sentimentos, opiniões, emoções, afetos, um limite que seja realista e apropriado para a idade, realista no sentido de ser razoável, de fazer algum sentido, um limite possível de ser atingido, que seja apropriado, né? E também a espontaneidade e o lazer. Apenas essas cinco necessidades emocionais aqui já criam uma dificuldade na rotina da família. Porque, veja, algumas das necessidades emocionais, elas competem e elas são quase opostas aqui. Muitas vezes, um estímulo que é predominantemente para autonomia e para independência, o filho, criança, pode interpretar como perda de segurança. E o contrário também acontece. O estímulo que ele seja predominantemente de carinho, de proteção, de vínculo seguro, de acompanhamento, de monitoramento, pode parecer que os pais não estão estimulando a autonomia e a independência da forma que deveria. Então, essa já é uma dificuldade. Igualmente, quando você está cobrando o limite do seu filho, por definição, o limite é o oposto de fazer aquilo que quer, da forma que quer, com total espontaneidade. Então, existe um momento e o contexto em que a necessidade da espontaneidade do lazer precisa ser atendida e existem aqueles outros momentos em que a necessidade que precisa ser atendida é a de um limite, um limite, claro, que seja razoável, que seja racional, que faça sentido, que seja bem embasado, mas que aquele limite tem que ser atendido. Em se tratando, por exemplo, da rotina de sono, no horário de dormir, o que tem que prevalecer é o limite. Mas, de repente, em outro momento, independentemente do que os pais desejem, do tipo de limite que os pais queiram colocar, do tipo de regra que os pais gostariam que o filho seguisse, talvez, naquele momento, o filho precisa ter a espontaneidade atendida. Então, isso aqui já é difícil, já é complexo, já segue uma lógica quase que de tentativa e erro. Os pais, intuitivamente, vão tentando dar os estímulos que pressupõem que o filho precisa, contando com a possibilidade que seja, de fato, aquilo que o filho precisa naquela hora, e o filho vai se desenvolvendo. Mas, apenas essas necessidades aqui já cria uma dificuldade. Mas tem uma segunda complicação, que é o fato de que, quando nós dizemos que todos temos as mesmas necessidades emocionais, então, por exemplo, todos nós, quando crianças, precisamos ter recebido o limite, todos nós precisamos ter recebido espontaneidade e lazer, todos nós precisamos ter recebido afeto, proteção, vínculo seguro, o estímulo para autonomia, precisamos ter sentido o que nós poderíamos dizer se estivéssemos com raiva, se estivéssemos tristes, se estivéssemos felizes. Ainda que todos tivéssemos a mesma necessidade, isso é completamente diferente de dizer que todos temos a mesma intensidade dessa necessidade. Aqui eu quero fazer até uma analogia bem grotesca, bem simplista, mas só para a gente entender de fato o que eu quero dizer aqui. Para quem já tomou em algum momento suplemento de proteína aqui, vou ler essa marca só de ilustração, imagina que a nutricionista prescreva para você 150 gramas de proteína por dia. E essas 150 gramas, você vai dividir entre as refeições, então, você vai comer, de repente, ali 25, 30, 40 gramas no café da manhã, mais 30, 40 no almoço, depois mais algumas gramas no lanche da tarde, jantar, ceia, você vai dividir, chegou o final do dia, bateu 150 gramas de proteína. O estímulo é o mesmo. Assim como um estímulo que supra a necessidade de limite, uma regra, por exemplo, a comunicação de uma regra, é o mesmo estímulo. Só que 150 gramas de proteína em um homem, adulto, que pratica atividade física e tem um baixo percentual de gordura, essas 150 gramas de proteína em um dia vão ter um desfecho. Esse estímulo vai causar um resultado específico nesse sujeito. O mesmo estímulo, rigorosamente, a mesma quantidade de proteína que pode ser até, inclusive, nas mesmas proporções, nas mesmas fontes e nos mesmos horários, mudando apenas que agora esse estímulo está sendo direcionado a um homem também da mesma idade, mesma altura, praticamente o mesmo peso, com duas diferenças. Esse homem sedentário e com um percentual de gordura alto. Faz muito sentido supor que o resultado que esse estímulo vai causar nesse segundo sujeito vai ser bem diferente. Da mesma forma, esse mesmo estímulo, as mesmas 150 gramas de proteína por dia, se nós dermos esse estímulo para uma mulher, faz muito sentido supor que o resultado, o desfecho desse estímulo vai ser também bastante diferente. E aí, de novo, existem outras variáveis aqui. Se essa mulher for alta, vai ter um resultado, se for baixa, vai ter outro, se ela tiver um baixo percentual de gordura, vai ter um resultado, um alto percentual, vai ter outro, e assim por diante. Isso é só para a gente entender que, além do fato de que suprir as cinco necessidades emocionais de forma objetiva já é difícil, adequar as cinco necessidades emocionais a toda a complexidade e a diversidade comportamental que existem entre as crianças é ainda mais desafiador. Então, de repente, uma criança pode ter um temperamento mais voltado para a busca por novidade, para a espontaneidade, para a diversão, para fazer coisas sozinhas, para explorar o mundo, enquanto outra é aquela criança mais dependente, mais tímida, com autoestima baixa, que vai precisar mais de suporte, precisar mais de vínculo seguro, vai demandar mais cuidado. Então, se você der rigorosamente o mesmo estímulo para as duas, é óbvio que o resultado vai ser diferente para as duas. Certo? O que a gente tem que entender aqui é que algumas crianças elas têm uma necessidade mais intensa de uma necessidade emocional do que da outra. E quando o ambiente não oferece a necessidade da forma que a pessoa precisaria, o resultado vai ser diferente do ideal. Mas isso não é algo para ser culpabilizado. Isso é apenas um fato. É uma lógica de causa e efeito. Um indivíduo que por conta da sua carga genética ele precise comer uma determinada quantidade de proteína e uma determinada quantidade de carboidratos, por exemplo, se ele come mais carboidratos do que precisa e menos proteína do que precisa, talvez ele vai acumular mais gordura. Mas aqui não significa que o pai ou a mãe tem culpa nisso, são perversos, são narcisistas, são borderlines, são apenas uma tentativa de suprir uma necessidade que causou um resultado diferente. O mesmo se aplica em relação a necessidades emocionais. Então, por exemplo, se nós temos aqui uma criança que possui sintomas de TDAH, insônia, preferência por brincadeiras envolvendo esforço físico, excesso de estímulos e dificuldade para seguir uma rotina monótona, aquela criança hiperativa que fica entediada, que não tem disciplina, que não tem a facilidade para obedecer, para seguir alguns limites, a necessidade mais prevalente dessa criança é a necessidade do limite. Ela precisa ter uma rotina de limites que sejam razoáveis, que façam sentido, que sejam bem comunicados, possivelmente ela vai ter uma postura reativa se for comunicado de forma autoritária, então tem que ter toda uma adequação, tem que falar com respeito, uma comunicação não violenta, tem que saber explicar para ela por que aquele limite, como que ele vai ser feito e tem que ter uma tolerância também em relação a essa postura da criança, mas se o cuidador ou a cuidadora souberem se comunicar dessa forma, lembrarem que a necessidade predominante é o limite, provavelmente, apesar dos sintomas que a criança tem, apesar da sua individualidade, ela corrige esse déficit no limite e ela pode desenvolver uma autodisciplina satisfatória. Se essa necessidade não for atendida e ela receber o mesmo tipo de limite que funcionou entre aspas no filho 2, sendo o filho 2 uma criança com sintomas de ansiedade, autoestima baixa, dependência constante de ajuda e validação para tarefas e o aumento da ansiedade sempre que sai da rotina, portanto, aquela criança mais quietinha, mais dependente, que pede mais ajuda e tudo, essa criança responde melhor ao limite. Então, se os pais aplicam exatamente o mesmo tipo de limite nos dois e o limite entre aspas funciona no filho 2, os pais podem pensar não, mas eu estou 100% certo está funcionando com o filho 2, não está funcionando com o filho 1 porque ele nasceu assim, é culpa da genética, não tem nada a ver com isso, a culpa não é minha, não estou errando. Agora, se os pais entendem que há uma individualidade de acordo com a carga genética, de acordo com a interpretação do filho e tudo, de repente esses pais conseguem oferecer uma alternativa diferente e é aí onde a necessidade emocional é devidamente suprida de acordo com as necessidades de cada um. Então, de novo, quando se diz um indivíduo que desenvolveu transtorno de personalidade na vida adulta é porque na infância as suas necessidades emocionais não foram devidamente supridas, não está colocando-se aqui a culpa necessariamente nos pais como alguém que causou o transtorno de personalidade. Mas, infelizmente, a criança não consegue suprir as necessidades emocionais sozinha. Ela precisa que o ambiente supra a necessidade emocional. Quando o ambiente não supre as necessidades emocionais, cada pessoa vai desenvolver algum tipo de consequência. acontece que, às vezes, o estímulo, o estímulo mal adaptativo que a criança recebeu, combinado com uma questão de temperamento da criança, combinado com um perfil genético, combinado com a sua bagagem cognitiva, desenvolve essa criança e então estimula a criança a desenvolver um certo padrão de comportamento. E aí é esse padrão de comportamento que ele vai se estendendo ao longo do desenvolvimento e lá na frente ele pode desencadear então um padrão que se assemelha a um transtorno de personalidade. Certo? Então, de modo geral, a hipótese de necessidades emocionais como causa de transtorno da personalidade é por conta desses fatores que eu expliquei. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham qualquer dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção.